É a última bola do campeonato É o último lance Vai perder, vai perder Perdeu Eita Perdeu Ai meu pai Pra fora Pra fora do gol Impressionante meu Vai acabar o jogo Enquanto isso Fica aflitos Terminou O fome é o campeão O fome é o campeão Com o Brasil Leão 2020 Mais um título Aqui é o fome É o fomegaço É o fomegaço É o fomegaço Sétimo título